A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sei que pagaram pelos gritos Mas mesmo assim Deixa receber o grito A nossa profissão tem que ter grito A nossa profissão é a mesma coisa Que atividade sexual Se não tiver retorno você sente que não está já fazendo nada Então é complicado Deixa-me apresentar, meu nome é Gilmario Vemba Eu sou angolano Como vocês podem notar pelo meu tom de voz Não sou de cá Sou casado Infelizmente Para algumas pessoas Que já estão aí, sou pai de quatro crianças E falando em casamento deixa dizer que eu não recomendo Não recomendo Eu acho que a cena está um bocadinho ultrapassada Temos que rever a lei do casamento Temos que rever porque eu acho que o casamento Está num momento de ditadura E a ditadura não é bom Está provado que a ditadura não é bom Temos que entrar para um ambiente mais democrático Você não pode casar com a pessoa E ficar lá o tempo que você quiser Eu acho que o casamento tem que passar para um momento mais democrático De cinco em cinco anos Vamos sentar, vamos rever Cada um apresenta novas propostas Para poder ver se continuamos ou não Concordam comigo? Eu acho que sim Eu acho que sim Eu acho que sim E a outra coisa que realmente me incomoda Com a cena do casamento A coisa do até que a morte nos separa Tem que ser ultrapassada Primeiro é que se eu quero deixar a pessoa Não preciso querer lhe matar Deixo só Podemos nos separar E depois quando inventaram até que a morte nos separa Ninguém vivia o tempo que vive hoje Principalmente aqui na Europa Nós em Angola ainda morremos cedo Vocês não Vocês morrem muito tarde Eu acho sinceramente que a Europa está a ultrapassar qualquer limite da sobrevivência Até Deus está a falar, vais vir quando? Porque está complicado E depois dizem, não Nós aqui em Portugal temos esperança de vida Não, não, não tem esperança Esperança de vida temos nós Porque um gajo quando acorda não sabe o dia seguinte Agora, quando você já vive até 85 anos Isso não é esperança de vida Isso é certeza Isso é certeza E eu confesso que estar aqui em Portugal nesse tempo deixa-me um bocadinho ansioso Epá, porque eu nunca vi tanto velho assim Porque no meu país você chega a esperança de vida neste momento Está mais ou menos até 65 Não é? Se viveres bem Né? Ser uma pessoa com algum Com algumas finanças Porque o resto mesmo é até mais ou menos 45 Já estás longe Estás a ver? Já estás longe E aqui não Um gajo vê mesmo cotas em condições Com aquela botija do oxigênio aí passear Eu fico de longe a olhar e gritar Meu Deus Por que eu não desisto? Não sei, não sei Não desiste Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai durante 50 anos acorda de manhã é ela, à tarde é ela, à noite é ela, quer dizer e você sabe que vai lhe encontrar porque a esperança de vida é até 85, ela não vai morrer sem querer você sabe que ela está lá e vai ainda os cantores românticos que vão ainda meter um amor que na vida real não existe não existe esse amor o Anselmo Ralph que é uma pessoa que eu tenho problemas direitos com ele por causa da forma de cantar faz letra que não existe na realidade o Anselmo Ralph tem uma música que lhe diz bom dia bebê diz-me se dormiste bem moça anda lá e se levanta já pois eu preparei um mimo pra ti ovos mexidos morangues e chantilly não peses no chão vou te levar no colo epa, eu pergunto eu já, maniche já casaste há muito tempo estás nessa vida de relação há muito tempo tua vida foi sempre rematar muito e com certeza já acertaste várias vezes alguma vez te passou pela cabeça acordar às seis da manhã esperar a tua senhora esposa acordar e tá lá bom dia bebê isso tem que ser revisto obrigado 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 Obrigada.